Porque o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, tornou sem efeito a reoneração da folha de pagamentos das prefeituras previstas para voltar já amanhã. Boa noite para você, Natália. Conta tudo para a gente. Oi, César. Boa noite. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Com a decisão, as prefeituras não terão que pagar 20% de contribuição previdenciária. A alíquota será de 8%, que é o que está no projeto de lei aprovado em outubro do ano passado pelo Congresso. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, publicou hoje um ato que tornou sem efeito parte da medida provisória publicada em dezembro do ano passado pelo governo. E com isso, ele manteve a desoneração da folha de pagamento das prefeituras. O Palácio do Planalto prometeu uma alternativa para os municípios, mas até agora não houve nenhuma sinalização. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.